Falta pro Cruzeiro. Cobrou rápido, na direita o Willian, levantamento, gol contra! Olha o gol contra! Olha o gol contra! Olha o gol contra! Olha o gol contra! Pala! Gerou! Gol! O gol contra o Cruzeiro! Gemerson! Gemerson! Ele entrou pra entregar! Bola no fundo do barbante! O gol contra o Cruzeiro! Um cabuloso sai na frente! Olha o gigante! Olha o sinistro! Olha o cabuloso abrindo o marcador, meu pai! Oh, meu pai! A Arena MRV tem dono! E é o Cruzeiro, meu pai! 1x0, Luciano! O clássico é hora de separar os homens do menino! O Cruzeiro fez uma partida, tá fazendo um gigante! É coroado com esse gol! E não é porque fez, não! Eu tinha que mostrar essa imagem aqui, ó! Essa torcida do Cruzeiro é inexplicável! É, tem que ver pra entender! Cruzeiro! 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 Fregues é freguês! Fregues é freguês! Quem sabe o segundo? Olha no japa! Olha no japa! Invade o pintor! Vai fazer! Pra fora! Vai terminar! Pode acabar! Aaaaaaah! 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 Vitória do Cruzeirão cabuloso! Pode falar! Pode desenhar! Mas tem! Tem que respeitar a camisa do Cruzeiro! Calamos o Galinheiro! Calamos a Arena MRV! Essa camisa é pesada! Muito pesada! Luciano da Casa do Cruzeiro vence o Clássico! Deixa eu curtir com a torcida aqui, ó! Deixa eu curtir com a torcida aqui, ó! Deixa eu curtir com a torcida aqui, ó! Porque na hora do Vamos Ver, ó! 2011! 2023! Pode vir que é pouco pra nós! Vai lá! Pode fazer estádio! Pode fazer o que vocês quiserem! Aqui é o maior de Minas! E ninguém nega! Na hora do Vamos Ver não aguenta não!